Boa tarde, é difícil de achar um desses, mas olha aqui, que coisinha, olha, o hidrônico medusa, olha isso, na rede ainda, vou tirar aqui a sujeira, olha lá, medusa, um dos hidrômicos mais antigos que tem, um dos melhores hidrômicos que se fabricou, isso aqui ainda deve estar funcionando, entendeu? Só ferir, se tiver problema, crocar relogiaria, hoje eu não faço mais isso, mas o Dai já fez muito isso aqui. Tinha uma piscina de crocar hidrômicos antigamente, olha lá. Olha, que pecinha histórica essa, isso é uma relíquia, isso é uma pecinha, pra quem conhece hidrômicos, é uma pecinha histórica, foi um dos melhores hidrômicos, inclusive aquela capa de plástico dele, você dá porrada com o próprio martelo, marreto e não quebra, é um plástico que não sei qual que é a composição que tem. Eu falo que eu croquei muito isso aí, é isso, rolê urbano.